Você vai assistir a partir de agora a programação religiosa do seu canal 10 Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale Não deixa só Velando está Nas tristezas, nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Amados, estamos com o programa Escalando Montanhas Na TV do canal 10 de Fernandópolis Primeira televisão de Fernandópolis Nós queremos abençoar o canal 10 Nós queremos abençoar Ao meio de graça Aqui nessa cidade E para muitas pessoas, em vários lugares Quem assina a TV Cabo Mix Tem essa oportunidade de ser algo extraordinário Que Deus tem nos dado Deus te abençoe Muitíssimo E se você tem orado por mim Te agradeço Demais Te agradeço demais Em nome de Jesus Vamos ler Então a primeira carta de João Capítulo 4 Versículos 7 a 12 Siga comigo Vamos lá Amados Amados Amemos uns aos outros Pois o amor procede de Deus Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus Quem não ama não conhece a Deus Porque Deus é amor Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós Enviou o seu filho unigênito ao mundo Para que pudéssemos viver por meio dele Nisto consiste o amor Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas em que ele nos amou e enviou o seu filho Como propiciação pelos nossos pecados Amados Visto que Deus assim nos amou Nós também devemos amar uns aos outros Ninguém jamais viu a Deus Se amarmos uns aos outros Deus permanece em nós E o seu amor está aperfeiçoado em nós Muito bem Passagem magnífica Passagem extraordinária Mas difícil de ser vivida Concorda? Difícil de ser vivida Demais? Difícil demais de ser vivida Muito difícil Porque o amor Cumprir a lei é fácil, entendeu? Esse cara pecou Esse cara tem que ser punido Não pode Dá uma punição para ele E assim As igrejas têm ó Mandado bala uns contra os outros Você pecou Você pecou Você pecou Gente, se nós formos punir os que pecaram Quem ficará sem punição? Fala para mim Quem ficará sem punição? Mas nós punimos alguns pecados Não é assim? Alguns pecados Alguns pecadores vão para a cadeia Alguns vão A maioria não vai Porque alguns pecados Nós repudiamos Os outros, está tudo bem Fedeu pouco Deus não vê assim Tá bom? Eu quero te dizer que Deus não vê assim Não vê assim não Eu tenho observado uma coisa Quando o assassino, por exemplo Confessa que matou Ele muda de nome Ele se chama Réu confesso Esse está no salvo Réu confesso Agora o que mentiu Esse vai bem Esse se dá bem Ele mentiu Ele se dá bem Agora o que confessou Se dá mal Entendeu? Tá entendendo o raciocínio humano? Desgraçado Torto Arrebentado Miserável Tá entendendo? E assim nós fazemos também Eu não quero mais fazer isso Eu não quero Então vamos voltar ao texto Que fala que Deus é amor Esse texto Que vai do versículo 7 ao 12 Ele diz Amados Amemo-nos Uns aos outros Pois o amor procede de Deus Aquele que ama É nascido de Deus E conhece a Deus Ah se a gente Amar-se Jesus disse Olha no final dos tempos Os tempos serão muito difíceis E ele diz Vai acontecer uma coisa horrível O amor Se esfriará De quase todos Sabe o que isso significa? As pessoas não vão querer Deus Tá entendendo? Você diz Tá acontecendo isso já pastor? Yes Sim A Europa não Não quer Deus Nos Estados Unidos Muitos professores de escola de crianças Já foram mandados pra rua Porque falaram de Jesus Cristo Para as crianças Muitos Eu não tô falando de um Muitos Que dirija a van Pra levar crianças pra escola Porque deu Bíblia pra uma criança Falou de Jesus pra uma criança Foi dispensado Não pode levar criança pra escola Entendeu? O amor Tá se esfriando Tá se esfriando Na humanidade O fim tá chegando Mas eu quero te dizer que Eu não preciso esfriar o meu amor Você também não O amor procede de Deus Quem tem Deus Ama Quem não ama É porque não tem Deus O que que João tá fazendo aqui? Tá fazendo uma separação Entre bodes e ovelhas Ele tá mostrando Como que serão separados Ele tá dizendo Eu tô abrindo seus olhos Querido? Tô abrindo seus olhos Tô tentando abrir seus olhos Quer ver? Quer ver? Então observe o que eu tô falando Pra você não ser enganado Né? Prosseguido ele diz Quem não ama Não conhece a Deus Porque Deus é amor Eu vou dizer um pouquinho diferente Essa frase Deus é amor Eu vou dizer diferente Preste atenção Deus é o amor Tá entendendo? Deus é o amor Quando diz Deus é amor Ele é o amor João diz que Deus é luz Ele é a luz Isso significa Ele é a fonte do amor Ele é a fonte da luz Sem Deus não há luz Sem Deus não há amor Eu não tô me referindo A essa lâmpada brilhando aqui Que tem um monte de lâmpada Aqui dentro No estúdio Um monte de lâmpada Lâmpadas O sol é fonte de luz Não tô falando dessa luz Que todo mundo vê O diabo vê Todo mundo vê Criança vê Eu me refiro A luz espiritual Essa é que faz diferença Porque pela luz de Deus Eu posso distinguir Entre o que eu Não devo fazer E que devo Entre o que eu não posso E que posso Entre o que é bom pra mim E o que é ruim Eu posso distinguir tudo isso Não é? Porque eu tô vendo Espiritualmente Prossegue Prossegue Versículo Versículo 9 Foi assim que Deus Manifestou o seu amor Entre nós Tem dois pontos aí Enviou o seu filho Onigênito ao mundo Para que pudéssemos Viver por meio dele Oh glória Como que Deus Manifestou o seu amor Meu querido Minha querida Meu amigo Minha amiga Como que Deus Manifestou o amor dele Por nós Enviou Jesus Cristo Seu filho Por nós Ele morreu por mim Ele sofreu por mim Ele pagou a conta Por mim Ele pagou a lei Por mim Ele cumpriu a lei Por mim Ele morreu por mim Ele foi sepultado Por mim E ele ressuscitou por mim E ele vive Então quando eu estou nele Eu estou vivo Legal Mas nós não sabemos O preço disso Temos uma imaginação Mas nós não conseguimos Saber o preço Que ele pagou E foi alto Hein? E foi alto E muitas vezes Nós não queremos pagar Um precinho Para amar O nosso Irmão Aquele irmão Que pecou Que tem a língua comprida Que fala muito Que amagou a gente A gente não quer amar mais Ai não amo não Porque se a pessoa Não dá Eu não aguento mais Eu não suporto E a gente fica pensando Ai não ama Porque ele é doente mental Não é assim? A gente dá desculpa Porque não ama Ai ele é doente mental Ele não entende bem Ele não é muito bom da cabeça É uma pessoa É bipolar É bipolar É bipolar? Eu não sei Porque aqui não fala Que bipolar não ama Não fala Porque ele sabe amar Muito bem Aquilo que interessa Para ele Eu conheço gente bipolar Não estou falando Que eu seja Perfeito da cabeça Inclusive eu tomo remédio Para a minha cabeça Eu tomo remédio Eu me trato Não sou bipolar As outras coisas Mas eu tenho meus problemas Eu me trato Não é vergonhoso Se tratar não É até inteligente Deus nos deixou Aí Tratamento Tem alguém Algum profissional Que pode ajudar Tranquilo Não tem preconceito Contra isso Se Deus não tem Eu também não tenho Porque esse é de Deus Tá Agora se eu não amo O problema meu Está sério Está sério Porque Deus é amor A fonte do amor É Deus O contrário Não é de Deus De jeito nenhum Vamos lá Se Deus me amou assim E diz Nós também devemos Amar uns aos outros Então a base Do meu amor Do nosso amor De uns para com os outros É o amor de Deus Por nós Tendo enviado Jesus Se Deus me amou assim Então eu devo amar Também Lembra aquela Parábola que Jesus conta Um sujeito Diz Eu não dou conta De te pagar Eu não dou conta De te pagar Ele devia Uns quatro caminhões Cheios de ouro A conta era Violentíssima Era incrível Aí o Seu senhor disse Tudo bem Eu te perdoo Se não dá conta De me pagar Está perdoado Na esquina ali Ele virou Encontrou O que devia para ele Um dia de serviço Um dia de serviço E ele grudou No pescoço do cara E disse Me paga Ou eu te ponho Na cadeia Todo mundo viu aquilo Voltou lá E disse Sabe aquele cara Que você perdoa Ele devia para você Quatro carretas De ouro Lembra? Lembra dele? Sim, lembro Saiu daqui agora mesmo Ele está lá na esquina Diz que vai matar Um conservo dele Que deve um dia De serviço para ele Ou ele paga Ou ele vai mandar Para a cadeia Aquele senhor Foi lá e disse Servo mal Eu te perdoei Toda essa dívida E você não consegue Perdoar o outro E Jesus disse Vai para o fogo Do inferno Vai Vai mesmo Não é Deus Que está mandando Não Ele que escolheu Porque a gente diz Ah, mas Deus não manda Ninguém para o inferno Nem precisa Escolheu Está tudo certo Foi preferência Então eu preciso amar Tá bom? Você precisa amar O amor Pode ser difícil Ah, mas é difícil Não interessa para mim Quer dizer Para nós Interessa que eu ame Porque se eu amar Diz aqui O amor Está Perfeiçoado Deus permanece em nós E o seu amor Está aperfeiçoado em nós Então o amor Aperfeiçoa o homem Aperfeiçoa Vamos orar? Pai querido Esse assunto é Deveras Grave Difícil Porém É o mais importante É o mais importante Então eu oro E peço do Senhor A graça Super abundante Graça divina Para que possamos Amar uns aos outros Amar o Senhor Com todas as forças Da nossa alma Nossa mente E tudo mais E amar os aos outros Como Jesus nos amou Como o Senhor nos amou Não importa Deus Se vai ser difícil ou não Nós queremos atingir o alvo Em nome de Jesus Amém Meu querido Minha querida Se você começar a desenvolver Essa prática do amor Em breve você vai estar Tão parecido E tão parecida E tão parecida Com Jesus Alguém vai falar isso Para você O que aconteceu com você Você está diferente Está mesmo Assim seja Em nome de Jesus Nos veremos Nos veremos No próximo programa Ainda com João capítulo 4 Fique na paz Você assistiu aqui no seu canal 10 Velando está Velando está Nas tristezas Nas lutas Nos piores momentos Em suas mãos Segurando estará Meu amigo Que se acha Não vai